Atenção todos os técnicos de enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, você que fez o concurso também para técnico de enfermagem SES-DF. Ontem nós participamos de uma reunião no Ministério Público do Trabalho, esteve presente também comigo a diretora Elza do Sindate, e nós participamos dessa reunião para debater sobre dimensionamento, que é uma sobrecarga de trabalho que assola, que adoece o técnico de enfermagem na SES. Discutimos sobre condições de trabalho que também são precárias, e através dessa reunião, o procurador, através do nosso pedido, convocou uma nova reunião junto com a equipe de governo, que é a CEPLAD, junto com a equipe da economia, para a gente conseguir, com a ajuda do Ministério Público do Trabalho, sensibilizar o governo da importância de nomear todos os 3.064 candidatos que foram aprovados no concurso para técnico de enfermagem. Lembrando que a partir do ano que vem, tem licença servidor, obrigatoriamente, todos terão essa licença, e com o dimensionamento que nós temos, não consegue suprir toda a demanda. Nós precisamos garantir condições de trabalho digno, nós precisamos garantir dimensionamento adequado, porque hoje os técnicos estão doentes com tanta sobrecarga de trabalho. E nós vamos lutar, pessoal, até a gente melhorar esse dimensionamento. Estamos debatendo também sobre o IST, que é o Índice de Segurança Técnico. Nós estamos levando esse debate para dentro do Ministério Público. Então, nós teremos uma nova reunião no dia 11 de dezembro, e nós vamos trazer para vocês o resultado dessa reunião.